E aí, buzineiro amigo, beleza? Olha aqui, uma marítima dupla, acabamos de instalar nessa spin maravilhosa, hein? Vou tocar aqui pra você ouvir o som, buzineiro, tá lá, ó. É uma buzina forte demais, hein, cara? Vou mostrar ali na frente. Ela fica aqui dentro embutida, o som sensacional, hein? Não vai dar pra ver muito bem, mas tá lá. Precisou de uma buzina forte? Vem aqui pra sua buzina, hein?